Tem um tanque na minha cara aqui, mano Salve, salve, galerinha Ó, pra ver, ó, né, tá 2 barra 0, tá Isso nunca acontece, então As duas vezes eu matei um Murilo Fala aí, Murilo E aí, galerinha do YouTube Nossa, mano, que coisa Infeliz Um ator Isso que dá Trinta anos sem jogar Ai, mano, você foi, ó Vixi, o Will aqui tá Ah, acho que eu tinha explodido, não fui eu, não Você tá no B ou no C? Tô no A No E No A? Se eu tiver de sniper, mano Você tá de sniper? Não, mas se eu tivesse Por quê? Onde você tá? Se eu aparecer atrás de mim inicial, eu vou te bater Cê tá zoando, quem que me matou? Não, não fui eu, não Caramba, ah, eu caio de helicóptero Filho da puta Ó, velho Tô cocô hoje Não quero jogar Não, mano, vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Tô felizão, ainda não morri bastante Eu morri nenhum Milagre, isso nunca acontece, mas tá bom Já eu? Não, os caras atiram, eu não consigo ouvir que lado que os caras tão atirando Só dá um, dá um tônico de ouvido Eba, ganhamos essa porra Quem que foi o último a morrer? Meu Deus, ganhamos, ganhamos, ganhamos Nossa, 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 nossa É isso aí, galera Agora vamos tentar ir pro time do Will e do Murilo aí Vem, bastante ponta, hein, meu Deus Ah, mil pontos Como que dá pra trocar de time? Tem que esperar entrar, né, mano? Acho que sim Não tem como mandar o Will tomar no cu É ótimo que fala, né? É, Will, tem alguém me ouvindo aí? Não, aperta aqui o bagulho pra escrever É T, não é? Não, é o bagulho perto do ESC Ah, ah, o que que tem? Pra escrever Não, mas não é pra escrever Isso daí é pra dar comando, mano É pra dar comando? Aí pra escrever é T Ah, parou o jogo Ah, parou mesmo? Tá só batendo Não, não é pra ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto